B-Boy, DJs, grafiteiros, MCs, flow pra cima, então deixa fluir A minha alma viva, vida, alma, minha vida Pra quem parou, continuou e tá na ativa Faço valer cada gota de saliva Em cada esquina, que é a sua canção que me fascina Elimina a toxina, muito me ensina Pra quem tem mente doente, hip hop é a vacina Também pode ser sua vitamina Conexão, formação da infantaria Expondo os elementos na prática e teoria Pura magia, proposta sem demagogia Se eu sou, no palco é o que sou no dia a dia Quem sou? Me apresento a você Meu nome é K-I-T Vou do R para o A, do A vou para o P-R-A-P Três letras que me fazem entender Que a revolução sonora sim vai acontecer De São Paulo, a BH De Porto Alegre, a CDD no mundo todo Pessoas empenhadas na missão O rap mostra a verdade Traz inspiração, eu sei Através dele que me fortifiquei E até hoje conservo os amigos que conquistei Nas ruas Foi onde consegui meu diploma Só que fala na gíria Conhece meu idioma Que bate forte ao hip-hop Quatro elementos DJ, WJ Mostrando seu talento Abre a roda no salão B-Boy faz um munho de vento Grafiteiros expressando com mais belo desenho O MC deixa as rimas ricas fluir Mas o verdadeiro rap não para Por aqui, quinto elemento Conhecimento, livros e formação É o segredo pra fazer o verdadeiro som Sai do coração, rimas conscientes Sigo sempre em frente, autoestima A toda gente é muito louco Todo povo gritando flow pra cima SNJ, mensagens positivas A gente nasce assim É o ar que respiramos Vejam nossas crianças Crescem dançando É a magia da música Que estiga o B-Boy O mesmo ato singelo Beijando a mão da donzela Mulheres belas Sem maquiagem dominam as cidades Grafite nas paredes Nossa paisagem Chuchu Live no pai Os meus chegados E na cidade natureza O que se passa? Os pés no rap O coração em Deus Atitudes negativas do frio Derreteu Não mudou o nosso clima Continua bem pra cima Com toda a energia Passamos autoestima